Minha mãezinha querida Foste a inspiração Canto querida mãezinha A tua canção Alegria, um prazer Uma grande devoção Neste dia te desejo Com muito amor e afeição A minha mãe, minha santa querida És um tesouro que eu tenho na vida E eu te ofereço esta linda canção Mãezinha do coração Minha mãezinha querida Mãezinha do coração Adorarei toda a vida Com grande devoção É tua esta valsinha Foste a inspiração Canto querida mãezinha A tua graça A tua graça Eu te ofereço esta linda canção Mãezinha do coração 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 Pus-te a inspiração, canto querida maesinha a tua casa